Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o posicionamento do Neymar no PSG. Bom, assistindo ao jogo Borussia Dortmund e PSG, um fato me chamou bastante atenção. A quantidade de posse de bola que o Neymar acabou desperdiçando por conta do seu posicionamento. Então eu resolvi fazer esse vídeo para trazer esses lances para vocês para a gente levantar essa questão. E aí, será que o Neymar está jogando fora de posição no PSG? Bom, sem perder tempo, vamos começar vendo então o primeiro ponto da nossa análise. Justamente a dificuldade para manter a posse de bola que o Neymar apresentou em alguns momentos do jogo. Muito por conta do seu posicionamento. Bom, basicamente o Neymar, desde a temporada passada, ele vem atuando, quando o time do PSG tem a posse de bola, ele vem atuando um pouco mais por dentro. Ele até começa jogado um pouco mais aberto aqui pela esquerda, mas a tendência é ele trazer essa bola para dentro. Então, nesse jogo contra o Borussia, a gente viu muito, você batia o olho aqui em qualquer lance do jogo e você via muito ele posicionado em duas regiões do campo. Primeiro ele ficava mais espetado aqui na linha defensiva do Borussia. E aí ele recuava para aparecer no espaço entre as linhas. Ou ele saía aqui para receber por fora do bloco de marcação do Borussia para iniciar a jogada. Então, um dos três homens de frente do PSG, que foi o Mbappé, o Di Maria e o Neymar, ele era um dos três o que mais recuava para começar essa jogada. Então, o primeiro ponto dessa análise é para destacar a dificuldade que o Neymar teve em manter a posse de bola quando ele recebia essa bola aqui entre as linhas. Justamente por conta do bloco de marcação, da compactação do Borussia, que já foi assunto de várias outras análises que eu fiz no canal. Quando o time adversário tenta invadir essa zona de guerra aqui do Borussia, a marcação fecha por todos os lados. É muito difícil para o adversário manter a bola nessa região. Essa organização defensiva do Borussia apresenta algumas outras vulnerabilidades, como eu já falei em outras análises. Mas, nesse jogo, o PSG não conseguiu explorar isso. E muito por conta do posicionamento do Neymar e todas as jogadas acabavam passando pelo pé dele. Então, vamos entender esse primeiro lance, veja como o Neymar recebe essa bola aqui nas costas da linha do meio. Só para lembrar, o desenho defensivo base do Borussia, marcando em bloco médio, indo para o bloco baixo, é uma linha com cinco defensores, quatro aqui fazendo a linha do meio e um atacante mais avançado. O defensor, geralmente, quando um dos atacantes do PSG recuava para começar esse jogo, como é o caso desse lance, um dos defensores acompanhava. Então, a linha defensiva acabava ficando com quatro jogadores e cinco aqui fazendo esse primeiro combate. Mas, de qualquer forma, o Borussia Dortmund promovia muito essa zona de guerra aqui intensa quando o time do PSG furava essa linha do primeiro combate. Aí, a marcação fechava por todos os lados e o time conseguia recuperar a posse de bola. Então, veja como o Neymar, três jogadores aqui vão fechar, já vão conseguir recuperar a posse de bola do Neymar. Foi mais para explicar o posicionamento e agora vamos ver alguns lances disso se repetindo. O Neymar recebe a bola, a marcação fecha, ele desperdiça mais uma posse de bola. Aqui, mais uma vez, o Neymar recebe. Veja como a marcação chega por todos os lados. Mais uma vez, o Borussia consegue recuperar a posse de bola. Isso foi se repetindo ao longo do jogo todo. Mais um lance aqui do primeiro tempo. O Neymar recebe, perde mais uma posse de bola. Eu não tenho esses números de quantas posses de bola o Neymar perdeu nesse jogo, mas foram várias. E muito por conta dessa dificuldade de manter a posse de bola quando ele recebia. Então, ele acabava prendendo um pouco demais. E quando ele tentava arrancar para dentro da zona de guerra, a marcação fechava e ele acabava perdendo. Mas teve um segundo ponto que se destacou bastante, que foi a dificuldade quando ele recuava para armar a jogada. Isso ficou muito evidente ao longo do jogo todo. Inclusive, no segundo tempo, ele acabou desistindo um pouco de procurar espaço entre as linhas e começou a aparecer mais recuado. Esse ainda é um lance do primeiro tempo. Esse seria o segundo posicionamento que o Neymar mostrou bastante nesse jogo, que era buscar o jogo aqui por fora do bloco de marcação, não entre as linhas. Muitas vezes ele recuava bastante aqui, pegava a bola aqui com os defensores para iniciar essa jogada. E a jogada que ele mais tentou foi justamente aqueles lançamentos nas costas da defesa. Como a gente viu, essa é uma vulnerabilidade crônica dessa organização defensiva do Borussia. Muitos adversários conseguem explorar esse lançamento buscando as costas da defesa. Agora, quais são os pilares dessa vulnerabilidade? Primeiro, que é a falta de cobertura na bola. Então, vocês vão reparar ao longo dos lances, como os jogadores que recebem a bola aqui por fora do bloco de marcação do Borussia têm bastante liberdade para manter a bola, parar, pensar, prender, levantar a cabeça, esperar o momento certo de fazer o lançamento. E o segundo pilar dessa vulnerabilidade é a linha defensiva muito alta. Então, você acaba deixando um espaço muito grande aqui para esse lançamento chegar e algum jogador de velocidade receber essa bola na frente. Agora, mesmo com essa vulnerabilidade crônica, o PSG acabou não conseguindo explorar muito esses espaços. Muito por conta do lançamento, a origem do lançamento acabou sendo prejudicada. O Neymar, de fato, não conseguiu acertar esse lançamento. E também muito por conta de que os jogadores espetados eram os que passavam aqui para receber essa bola na frente. Só que a defesa estava muito ligada, muito esperta em acompanhar as movimentações, principalmente do Mbappé. Então, era uma jogada meio que previsível a entrada do Mbappé ou do Di Maria. E esse lançamento do Neymar, que demorava um pouco para sair, e a zaga conseguia acompanhar e conseguiu neutralizar praticamente todas as tentativas desse lançamento nas costas da defesa. Então, vou colocar esse lance aqui para ilustrar isso. Vejo como o Neymar tem bastante espaço, ele parou, prendeu, puxou para a perna esquerda, ele vai tentar fazer o lançamento, linha defensiva alta, e ele acaba chutando em cima do Witzel, desperdiça a tentativa de lançamento, e o Guru se consegue recuperar a posse de bola. Mais um lançamento do Neymar, mais um corte da defesa. Aqui o Neymar aparece aqui, recua para aparecer por fora das linhas. Ele prende, espera, liberdade no início da jogada, ele tenta fazer o passe em profundidade, acaba dando no pé do Hakim, recupera mais uma posse de bola. Aqui, mais uma vez, ele com bastante liberdade na origem da jogada, várias opções de passe para ele tentar fazer esse lançamento. Ele faz o lançamento e acaba desperdiçando mais uma posse de bola. Se você quiser aprender todas as táticas de futebol, prever como uma partida vai se desenrolar, e analisar qualquer time ou jogador que você queira, acesse agora mesmo futebolcursos.com e conheça o curso de análise tática. Todo o meu método lá à sua disposição. Aproveita que tem aula grátis lá para você conhecer. Agora, vamos voltar aqui para a nossa análise, então. Nesse lance, ele começa a jogar daqui mais aberto pela esquerda. Agora, se a gente comparar com o posicionamento dele no Barcelona, por exemplo, ele era o jogador que dava amplitude para a equipe. No PSG tem sempre o Kurzawa passando aqui pela esquerda, então sempre vai ter um marcador aqui no Kurzawa, tem sempre um marcador no Neymar e sempre vai ter um jogador na sobra. Então, esse posicionamento, essa organização tática do PSG, ela acaba desfavorecendo as arrancadas individuais no Neymar, porque você acaba congestionando o corredor que ele teria para arrancar com essa bola dominada. Então, eu não sei se é um problema tático do Tuchel ou se é um comportamento novo que o Neymar tenta fazer no PSG, que é justamente trazer essa bola mais para dentro, né? Essa fica incógnita. Mas, de fato, é que isso não tem funcionado muito bem. O Neymar acaba perdendo a sua principal característica, que são as arrancadas individuais. Ele não tem mostrado muita qualidade nesses lançamentos, né? Principalmente quando pega times com nível técnico mais alto, né? Fora do Campeonato Francês. Então, veja como ele vai trazer essa bola para dentro. Mais uma vez, ele vai tentar fazer o lançamento e a zaga do Borussia consegue cortar, recupera mais uma posse de bola. Aqui, mais uma vez, muita liberdade na origem da jogada. Esse é um dos pilares, né? Para o pessoal do curso de análise tática. É um daqueles pontos sobre lançamentos, né? A aula de lançamentos, um daqueles cinco pontos. É liberdade na origem da jogada. Um jogador passando em velocidade sempre, espaço nas costas da linha defensiva. Então, tem tudo o que precisa para o lançamento funcionar, né? Uma situação boa que favorece essa jogada de finalização. Mas o Neymar acaba errando mais um. Joga muito curto, muito baixo. A defesa consegue cortar mais uma vez. Então, isso foi se repetindo ao longo do jogo todo. Veja aí, mais um lançamento errado. Aqui, ele começa a jogada mais aberta pela esquerda. Traz para dentro mais uma vez. Tenta esse lançamento mais inversão, muito longo. Fica fácil para a defesa cortar. Agora, claro, né? O grande craque do Neymar. Eu sou fã dele. Esses são os problemas de posicionamento que eu acho que o PSG precisa acertar para a sequência da temporada. Principalmente para jogar a Champions, né? Que é um nível técnico muito mais alto do que o Campeonato Francês. Ele teve dois bons lances, dois bons momentos no jogo que eu queria destacar. Justamente para mostrar que o posicionamento é muito importante. E que o bloco de marcação adversário faz toda a diferença. Esse é um lance de contra-ataque. O Neymar recua aqui para iniciar esse contra-ataque. Ele recebe o passe. E ele vai conseguir fazer essa conexão aqui com o Di Maria. Veja como ele já faz o passe e ele já vai acelerar. O bloco de marcação do Borussia Dortmund está todo bagunçado. O time está correndo para trás. Ainda não está com as suas linhas bem posicionadas. E esse é o momento. Essa é a grande vantagem desse time do PSG. Essas saídas em velocidade. Explorando a defesa bagunçada para pegar em contra-ataque. Então veja que o Neymar passando. Ele vai ganhar na corrida do Witzel. O Di Maria prende muito bem a bola. Usa a bola como imã de atenção. Atrai a atenção do Witzel e do Zagadu. O Neymar vai passar em velocidade. Vai conseguir fazer uma tabela aqui com o Mbappé. Muito interessante. Ó, Mbappé, Neymar toca na frente. Meio que sem ângulo ali o Mbappé consegue a finalização. Mas foi uma grande jogada aí do Neymar. E foi a jogada do gol, né? Na verdade foi uma bela jogada do Mbappé pela direita. Falha do Zagadu e o Neymar só empurrou para o gol. Falha do Zagadu porque, ó, se a gente voltar aqui esse lance, ó. O Mbappé ele dá um corte para dentro. O Zagadu dá um carrinho meio fantasma. Ele não acerta nem a bola. Muito menos o Mbappé. O Mbappé sem encostar na bola consegue sair na linha de fundo. Ele faz o passe e resulta no gol do Neymar. Bom, pessoal. Essa então foi a análise da atuação do Neymar contra o Borussia Dortmund. Espero que vocês tenham gostado. Na minha opinião, o Neymar está jogando meio que fora de posição. Ele não rende tanto assim fazendo esse papel de armação. Recuando para buscar jogo por fora das linhas. Ou buscando jogo entre as linhas. Eu acho que ele tem muito mais vantagem sendo jogador que dá amplitude para a organização. Jogando um pouco mais aberto. Principalmente lá mais aberto pela esquerda. Partindo de mano a mano ali com os laterais. Com o zagueiro esquerdo. Na verdade o zagueiro direito do seu adversário. Enfim, vamos ver o que o Tukey vai arrumar aí para o restante da temporada. E qual vai ser o comportamento do Neymar em campo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo que me acompanha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.